Um pintor de 31 anos foi espancado pelo dono e pela segurança de um bar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dois suspeitos gravaram as agressões. A gente traz o Kleber Rodrigues aqui de volta para conversar conosco. Kleber, um bom dia para você. Traz os detalhes desse caso e as imagens desse espancamento. É um caso horroroso, Carol. Bom dia novamente para quem está acompanhando a gente. Esse caso aconteceu no último fim de semana em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, no bar Papo de Amigo Pub. Embora o caso tenha sido registrado no último fim de semana, as imagens acabaram viralizando ao longo dessa semana. Nelas, o pintor Wellington Conceição, de 31 anos, aparece sendo espancado, com o rosto inchado, com o olho bastante machucado e também com o rosto sangrando. Ele levou socos e chustes no rosto e pelo corpo. Mesmo sentado na calçada e clamando para que os agressores cessassem essa agressão, ele continuou sendo espancado. Ele contou para a gente também que em determinado momento ele chegou a dizer para os agressores, olha, vocês podem até me matar, mas eu não fiz nada, eu não roubei nada. A vítima conta que o único motivo foi a cor da pele. Ele teria sido confundido com um ladrão. Nós conversamos com a advogada da vítima, ela explicou para a gente que esse vídeo foi gravado e postado por um dos donos do bar lá em São Gonçalo, que inclusive aparece na imagem chutando o Wellington. A advogada disse ainda que a Regiane Ferreira, ela disse que esse caso se trata de racismo estrutural, porque nada foi encontrado com o pintor e além disso, nenhuma vítima registrou uma acusação contra o Wellington por roubo. Quem está investigando esse caso é a 73DP. Nós conversamos também com o advogado que representa o dono do bar, o Papo de Amigo Pub, lá em São Gonçalo. Ele explicou que o cliente será ouvido pela Polícia Civil na próxima segunda-feira. Disse que serão feitos os devidos esclarecimentos sobre os motivos que induziram ao erro. O defensor também informou que não há qualquer conotação de cunho racial e que o empresário vai se retratar com o Wellington da Silva, com a família dele, isso o quanto antes. Tudo isso em função dessa exposição. Ele também precisa se retratar com toda a sociedade para explicar por que esse homem foi agredido apenas pela cor. Isso se chama racismo estrutural. Vale lembrar também que nessa semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva equiparou a injúria racial com o racismo. E agora esse tipo de crime também pode levar a uma prisão de cinco anos. Fica o questionamento, né Carol, se o tratamento seria o mesmo se essa vítima aí fosse uma pessoa branca, né? Fica esse questionamento para você que está acompanhando a CNN. Eu volto com vocês.